Isso é muito gaiato. Ele chega se jogando, minha gente. Estamos de volta. É carnaval que faz isso com as pessoas. Chega se jogando. Vai ter carnaval amanhã, vai. Vai ter carnaval. E olha só, gente. Tem carnaval hoje ainda. Tem hoje, tem amanhã. As bandas de carnaval continuam nas ruas e amanhã acontece a tradicional banda do galo. A gente vai receber aqui agora nesse momento Thomas, um dos organizadores aqui da banda do galo. Vem pra cá, Thomas. Tudo bem? Pode ficar aqui no meio que você receia. Oi, senhor. Tudo bom com o senhor? Tudo ótimo. Vamos dar mais uma vez. Qual é a edição já? É a 15ª edição. Dessa vez no sambódromo, né? Exatamente. Agora, por que sambódromo? Essa é a dúvida da maioria. As pessoas estão questionando. O evento continua como um evento de rua. Não vai mudar absolutamente nada. É um evento 100% gratuito. Tá certo? Esse evento, ele está sendo deslocado para o sambódromo para dar mais segurança às pessoas, né? Porque na Avenida das Torres, você tem uma área muito grande e a gente não tinha possibilidade de proteger as pessoas. No sambódromo, as pessoas serão protegidas e teremos o quê? Teremos um circuito misto, né? O trio, ele vai pela Pedro Teixeira, a Lores Cordovil, entra no sambódromo, sai e fica fazendo o percurso todo. Que legal, que bacana, vai ser legal. Vão ser três trios, tá certo? Três trios. Cinco palcos. Quarenta atrações. Imagina quarenta atrações no horário que começa de quatorze até as vinte e três. Eita, muita festa, né? O evento hoje, ele é multicultural, tá? Nós quando começamos com o galo, nós começamos somente com o frevo. Mas para atender as pessoas, né? Nós resolvemos colocar outros tipos de ritmos. Então nós vamos ter quatro palcos. Tá aí, ó, todo o percurso ali, ó. Uma telha eletrônica, tá tudo lá. Aí você tá acompanhando aí, ó, pra poder manter essa característica do galo da madrugada lá de Pernambuco, que realmente tem essa característica de passear, né? De andar ali pelas ruas do... do... de Olinda, né? Exatamente. O evento, ele é uma... ele tem muita similaridade com o de Recife, né? Ele era mais característico, né? Agora que a gente teve que mesclar um pouco pra poder atender essas vontades. O de Recife, hoje, já é um evento multicultural. Tá certo? Porque vai todo mundo pra lá, pra curtir, né? Exatamente, um milhão e meio de pessoas lá. Nós aqui começamos com vinte e nove pessoas, trinta pessoas. Hoje nós chegamos lá a duzentas mil pessoas. E assim, só os nordestinos, familiares, amazonenses, todo mundo. Lá atrás, no início? No início era só família nordestina, só pernambucanas. E aí foi agregando outras pessoas, outras pessoas. Hoje ele é um evento do Manoara, né? É, é tradicional do nosso caráter. É o maior evento da região norte. Sem dúvida, o maior da região norte. São duzentas mil pessoas. Duzentas mil pessoas esperadas. Imagina... não, esperamos no Sambódio mais cento e cinquenta mil, vai. Então, o que é importante? O que é importante ali ao redor, né? Deve mudar ali, aliás, a alteração no trânsito. Vai mudar tudo, vai ser interrompido lá em cima, ali perto do hospital. Vai te manter bem informado, se preocupe não. Vai saber. Se vocês podem entrar na fanpage do Galo, lá tem todas as informações, tá? E a gente tá querendo, olha, que as pessoas comprem a frevolê. A nossa frevolê, o nome é esquisito, né? Não é abadá, gente, é frevolê, que tá escrito ali. Abadá é na Bahia. Tururi, no Amazonas. Camisa no Galo, de um lugar de Recife. E o nosso é frevolê. Que hoje faz uma homenagem, que nesse ano, a gente só faz uma homenagem a Reginaldo Rossi. É meu amor. Que legal. É, deixa eu só ler aqui o que tá escrito aqui. Monamu, meu bem, meu frevo. Vale dizer aqui também, né, que a banda do Galo, ela é uma banda tradicional, é uma banda familiar. Que você pode levar ali a sua família, pode brincar tranquilamente. E com certeza vai ser uma festa. A banda do Galo amanhã, a partir das 14h, é isso? A partir das 14h até as 23h. Agora vamos comprar a nossa frevolê. Telefone pra contato pra comprar a frevolê. 9245-5770. 9325-2326, tá certo? Aham. E essa aqui é pra sortear o nosso telespectador. E na bilheteria do Amazonas, do Sambódromo. Sambódromo. A bilheteria lá vendendo. Essa frevolê dá direito a você ficar numa área VIP, coberta com mesas, cadeiras, né, com orquestra de frevo no chão, né? Muito legal. Não é legal? Muito legal. As pessoas fazendo, acompanhando, né? E esse ano a gente tem um frevo exclusivo pra esse evento. O nome do frevo é Monamu, meu bem, meu frevo, né? Que a gente tem aqui uma das pessoas mais antigas da banda. E é agora que a gente vai ouvir, né? Alô, Adonai. Alô, Adonai. Vamos abrir aqui, Carnilhos. Olha aí, ó. Vamos arrebentar novamente. Que tem um filho lindo, que é o Adonai. Beleza. Vai aqui com a gente. Vamos de frevo. Vamos de frevo. Vamos fazer o... Amanhã a partir das duas horas da tarde, hein? Amanhã a partir das duas horas da tarde. A partir das duas horas, isso. Muita música, muito frevo. E muita alegria. E muita alegria, hein? Fiquem ligados. Bora no galo, né, gente? E agora, Adonai canta. Vambora. Amor, aqui tá com a luta um caos Pois o galo de Manaus Tá nas ruas brindando o rei Amor, aqui tá com a luta um caos Pois o galo de Manaus Tá nas ruas brindando o rei Ei, ei, baby Venha pra cá Vamos roçar Hoje vou tirar seu el Tem arco-íris, sol e chuva Casa, vento, raposo e as uvas E vai rolar traição Em plena lua de mel Para Baby Venha pra cá Vamos transar Que hoje vou tirar seu el Tem arco-íris, sol e chuva Casa, vento, raposo e as uvas E vai rolar traição Em plena lua de mel Bom amor, meu bem, meu frevo Bom amor, meu bem, meu frevo Bom amor, meu bem, meu frevo Vocês perceberam, né, que eles pegaram todas as músicas, os principais sucessos do Reginaldo Rossi, né, porque eu conheço todas que eu sou apaixonada por Reginaldo Rossi, inclusive o Reginaldo Rossi foi o que tocou o fim de semana lá em casa, porque meu marido é nordestino, meu marido tava lá, tava doido, Robson tava doido, Robson tava doido em casa ontem. Tem uma coisa também importante Nesse ano, a gente, todo ano a gente homenageia uma figura ilustre de Pernambuco, né, esse ano é Ginaldo Rossi, o ano passado foi Luiz Gonzaga, o outro ano foi Ariano Suassuna, e o ano que vem... Quem é, quem será, quem será? Ah, não podemos falar ainda, estamos ainda trabalhando pra fazer isso aí acontecer e vai ser uma grande figura de Pernambuco ligada totalmente ao frevo. Pode deixar que a gente vai ficar aqui na expectativa. A Donaia continua com a gente até o fim do programa. Fica com a gente, exatamente. Manda do galo amanhã, hein. Já sabe aí, ó, duas horas da tarde, uma homenagem linda pro Reginaldo Rossi, são onze horas e trinta minutos e agora a gente vai ao vivo lá no Sambódromo, porque Marquinhos Pereira, nossa equipe, nossa repórter, está lá pra acompanhar a apuração das escolas de samba do fim de semana e ela vai entrar agora aqui conosco. Marquinhos, e conta aí, como é que tá essa animação toda? Alô, Marquinhos, oi! Olá, tudo bem? Pois é, nós estamos aqui na sala de apuração no Sambódromo de Manaus, onde nesse momento são apuradas as notas atribuídas pelos jurados, as escolas de samba, de todos os grupos. Nós já tivemos a apuração do Grupo C, a Tradição Leste foi a grande campeã, ficou em primeiro lugar, Legião de Bambas em segundo, a Gaviões do Parque ficou em terceiro, a Leões do Barão, a Sul em quarto, a Ipichuna em quinto e a Império do Mauá em sexto. Também já tivemos a apuração do Grupo B, a grande campeã foi a Mocidade Independente do Coroado, que ficou em primeiro lugar, e a vice-campeã foi a Presidente Vargas. Nesse grupo, no Grupo B, duas escolas não desfilaram, que foram a Meninos Levados e a Unidos da Cofar. Bom, algumas coisas também desse grupo não entregaram a ficha técnica. Nesse momento, você acompanha aí a apuração das notas do Grupo A. Lembrando que sempre a primeira escola do grupo sobe para o outro e a última desce. Nesse momento, eles estão aí abrindo os envelopes ainda do Grupo A, e é desse grupo que a gente vai ter aí a escola que vai subir para o Grupo Especial. Lembrando que são nove quesitos avaliados, harmonia, samba-enredo, bateria, enredo, fantasia, fantasia, alegoria, adereço, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente e evolução. A gente volta ainda no programa agora com outros detalhes, porque a expectativa agora é pela apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial. Márcia. Obrigada, Marquinhos e Pereira. A gente está aqui já na ansiedade para poder saber o resultado dessa apuração, desses pontos aí, das notas do Grupo Especial. A gente já sabe aí que já aconteceu a apuração do Grupo de Acesso, e a gente está aqui nessa expectativa. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com a Marquinhos e Pereira, acompanhando todos os detalhes dessa expectativa aí, dessa votação. Todo mundo ansioso, né? Até porque uma escola acaba voltando para o Grupo de Acesso. A gente sabe que todo ano isso acontece. Uma escola sobe e a outra desce. Quem será que vai subir e quem será que vai descer? Quem será? Eita. 11 horas e 33 minutos. Está pensando que o Carnaval é feito só para o produto? Claro que não. Essencialmente também é feito para criança, e teve programação de Carnaval infantil nesse fim de semana, lá no Parque Cidade da Criança. Ah, que legal. Vamos ver essa animação? Na entrada já dava para sentir o clima mais animado. A diversão, as cores, tudo. Tudo mesmo. Máscara, balões, até a pipoca, tão colorida quanto o Carnaval. Foram dois dias de festa infantil no Parque da Criança. Sábado e domingo. Ah, é um Carnaval diferente para as crianças, né? Proporcionando muita brincadeira, né? Muita diversão. Mas os pais também podem brincar, né? Podem entrar nessa diversão. Na verdade, o parque é para todos, né? E os pais se divertem mesmo. A Anny Caroline se vestiu de pedrita para acompanhar o filho de só três anos. Desde quando ele era bem bebezinho, né? Desde quando ele nasceu, eu sempre gostei de andar igual a ele, né? Aí a gente sempre anda assim, né, filho? Aí no Carnaval a gente aproveita para se divertir mais ainda. Algumas fantasias são mesmo vontades dos papais, mas os pequenos gostam. A gente sente falta, né, da nossa época, que tinha os bailinhos, hoje em dia não tem mais, a gente não vê quase e essa é uma oportunidade a criança se divertir. Carlos se divertiu. Não só ele, né? A turma toda que veio participar do concurso de fantasia. Ele fechou a programação de Carnaval no Parque da Criança. E a tarde de domingo foi cheia de personagens por aqui. Joaninha, Branca de Neve e Mulher Maravilha juntas no labirinto. Assim fica fácil achar a saída. E o Batman no parquinho. Cuidado, menina, não vai ficar tonto. E uma Havaiana cheia de gente. Um dia de diversão. Dá para brincar, se divertir. E se pintar. Pinta mesmo, Maria Isabel. Pinte muito, dance muito. Dê cor a esse mundão. O que a gente precisa mesmo é de leveza. E ser de um jeito que só quem é criança sabe ser. Tá boa, né, gente? É se divertir, ainda mais sendo de criança. Tô aqui na nossa Copa porque você sabe que aqui sempre tem promoção. E o bolo da Val Tereza, olha só, meu Deus, é do agora premiado. Que delícia. Esse aqui é um bolo prestígio. Você vai ligar no 330-739-50. 330-739-50. E você não vai dizer alô quando a gente for ligar para você. Você vai dizer bolo da Val Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Entendeu? Liga, participa. Porque a gente quer te dar esse bolo. Se não, se tu não vier aqui até 5 da tarde, o Carlinhos vai comer. Né, Carlinhos? Agora, Ei, Massinha, o que que tu já tá fazendo aí, mulher? Mas dá recado, né? Tá, Bruninho, joga pra mim porque agora a gente vai falar de dieta. Presta atenção. Quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Quer ver só? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava tão gordinha que eu não entrava numa roupa justa por nada. Foi quando me ofereceram pra experimentar Lipo Max Shake. Comecei a tomar substituindo uma das refeições. E deu muito resultado. Eu emagreci 5 quilos, sem passar fome e continuo tomando. Lipo Max é demais. Viu aí? O Lipo Max Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino. E assim você emagrece. Agora, associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. A receita pra você perder peso. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil. Agora, para o que você tá fazendo. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Quando você chegar à farmácia, troca de farmácia, viu? Ofereceu outro produto? Troca de farmácia. Mas não troca de produto. Bruno, é contigo. Obrigado, Marcinha. Vem logo pra cá, porque chegou a hora de música e a gente vai sentir mais. Peraí lá, que antes da música eu quero... Peraí, não, mas eu quero também dar esse recado. Porque eu liguei pra essa pessoa cedo. Tu ligasse, né? Liguei, liguei. Ingrato. Ingrato. Nelson. Nelson. Ah, pode abrir agora. Aí, Nelson. Além de ser ingrado. Senhor Nelson Reis. Descansando. Além de ser ingrado, ainda fica tirando onda com o cantor que veio. É, ele ficou dormindo. E a Dona foi avisada em cima da hora. E veio, mas é porque o pessoal que mora lá pra aquelas bandas ali, são tudo gente boa, entendeu? O nosso pessoal da nossa banda é... Tudo banda boa. De vez em quando acha um traficante por lá, mas isso a gente ignora. Olha, gente. De vez em quando acha um traficante. Deixa pra lá. Olha, gente, Nelson Reis, que era nosso editor, canta também lá na Banda do Galo, o Nelsinho. Há oito anos. Há oito anos, o Nelsinho. A Dona é meu vizinho. De vez em quando ele canta só pra mim, pra Robson lá em casa. Leva o filho dele. O filho dele não gosta muito de mim, o Adonazinho. 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 Ele tá assistindo, ele tá assistindo. Adonazinho, ele tá assistindo. Mais conhecido como bochecha. O Adonazinho? Tem a bochechinha. Mande uma foto dele. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Eu sei quem tá nesse momento familiar, mas eu quero falar pra quem tá em casa. Eu tô aqui, né? Olha, vai agora no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, manda aí dizendo que você quer ganhar um convite pra ir pra Banda do Galo. Nós temos vinte frevolês. Isso. Vinte frevolês pra sortear pra vocês. E eu vou te falar uma coisa, hein? Não é qualquer frevolê, não. É VIP. É VIP. É VIP. Nós vamos sortear dez pares. Tô autorizado? Tô autorizado, Jonathan? Tô autorizado aqui. Tô, né? Por que 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 eu tô falando aqui que eu não tô autorizado a fazer agora, mano? Tô, assim, o dono que mandou, rapaz. Dez pares, tá? Porque a pessoa tem que ir com alguém, né? Então vamos sortear dez pares de frevolê. Porque aquele aí tá direito a um só. Não dá pra vestir, duas pessoas vestirem a camisa, não, né? Só dá pra uma camisa pra cada pessoa. Então nós vamos sortear dez pares, porque daí é que leva um acompanhante. Pra não ir só assim pra lá, porque carnaval é bom sozinho, mas é melhor acompanhado, né? Então fica ligado aí que é lá no WhatsApp, Instagram, Facebook, diz que quer e a gente vai discutir depois. Vai lá, diz que quer que a gente vai e manda pra você. Beleza? Vamos de música? Beleza. Vamos lá cantar? Vamos lá. E a banda do galo aqui. Sente o gostinho. Amanhã já vem surgindo, só clarear a cidade com seus raios de cristal. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. As donzelas estão dormindo o sol com seus raios de cristal. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. O galo também é de briga, esporas afiadas e a crista é coral. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Amanhã já vem surgindo o sol com a areia e a cidade com seus raios de cristal. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Ei, pessoal, bem moçada, carnaval começa no galo da madrugada.